Boa tarde pessoal hoje eu estou aqui para mostrar os meus lírios da paz faz um tempinho já que eu plantei e eles estão precisando de vitaminas então hoje eu vou dar uma arrumadinha neles eles estão muito bonitos mas já chegou o tempo de colocar um pouco de adubo então eu vou colocar um adubo líquido neles e em outras plantas aqui também eu tenho essas estaquinhas de roseiras e de manacá e tumbeja então eu coloquei ali no enraizador estou esperando completar cinco dias seis mais ou menos aí eu vou tirar e plantar eu coloquei ontem já faz um dia hoje e eu quero mostrar também as minhas plantas que eu coloquei o produto por minha conta o querosene com sabão de coco eu confesso que eu tava apreensiva tava com um pouquinho de medo de matá-las mas até aqui elas não mostraram reação contrária e eu dei uma olhada hoje não tem mais fungos e elas estão aqui bonitinhas eu vou aproveitar e botar vitamina em todas elas para elas ficarem bem fortes também joguei um pouco do líquido aqui nessas plantas também não aconteceu nada também choveu a noite toda o que tinha de prejudicar não aconteceu porque a chuva tirou mas o querosene foi bem pouquinho foi só para dar um o cheiro não dava para matar não não deu errado deu tudo certo só que tem uma parte aqui que eu não coloquei não coloquei o produto e eu vou mostrar como é que tá e depois que eu botar e matar vou mostrar também como ficou olha só até as amarilhas com fogo essa aqui você planta aqui aqui todas elas estão infestadas só quem tá um pouco um pouquinho assim limpa são essas rosas do deserto elas estão bem elas estão bem aqui esses aqui todos esses que estão nesse canto aqui estão com fungos aqui até na na jiboia tem então esse aqui esse mini calado ele tá bem não pegou nele não eu já dei uma uma lavadinha nele vou ter um pouco de adulto também deixei descansando eu acredito que essas rosas aqui também estão prejudicadas porque as flores estão ficando amarela só no meio da semana que eu vou dar uma olhada nelas porque esse final de semana eu não tenho mais tempo e quero mostrar também aqui meus pés de iguandu o tamanho que eles estão isso aqui amarrado nessa vara porque tava tão grande e fino tava encostando no chão pegando o fungo então eu amarrado nesse aqui olha o tamanho que tá esse aqui eu vou mostrar ele no chão como ele tá grande vou afastar pra ver de longe tá muito bonito grande meu pé de mirra também tava enorme aí eu dei uma podada poder os galhos mais baixos pra ela crescer os abacaxi também estão aqui sem botar frutos eu acredito que ele tá já soltando se não já tiver por aí é porque eu ainda não olhei mas tem um que tá muito grande esse enorme a raiz dele o tronco meu pé de cana do brejo tá ali com flores bem verdinho aqui umas plantinhas escondidas e eu tô dando uma limpada nessa parte porque eu quero colocar muitos pés de rosa aqui esse ano ano passado eu plantei hortaliças mas devido esses fungos esse ano eu não quis plantar então ano que vem eu já dou uma mudada eu já planto outras coisas as rosinhas que eu plantei estão bem essa daqui já vai pro chão essa essa daqui que já tá com flor essa daqui de baixo essa daqui eu ganhei de uma senhora eu tô muito feliz porque essa daqui é cor de rosa e é cacho rosa cacho ela bota uns buquês uns cachos bem grandes que dá fazer até o buquê de noiva só um cacho e tem tem mais de tem quatro pés tudo pegada tô muito feliz feliz quando eu ganho uma mudinha assim que pega rápido eu fico feliz demais eu não não importa que seja que seja paulista que seja comum o importante para mim é que seja rosa saindo flores é o que importa eu passei na rua também e vi esse pé de essa beldroega é bredo chamam de major gomes e aí eu trouxe coloquei aqui só para fazer o teste ver se ele pegava e não é que pegou e eu só não vou comê-lo porque é um pé só tem que ser bastante tá botando flores mês de maio olha o tamanho da flor bem pequenininha muito lindo então eu vou dar uma pausa porque eu vou lá fora para mostrar o que foi que eu fiz no meu jardim hoje então aquelas flores lindas eu tirei e levei para a igreja domingo dia das mães e tive que podar todas de uma arrumada por causa desse pé de manacá esse manacá eu pôdei ele todinho também deu uma arrumada nele porque ele tava cheio de fundo todo branco e tava tudo emendado aqui com as roseiras ele e as roseiras tudo agarrado então eu tive que cortar todos separei todos eles para poder colocar adubo na terra e também já é tempo de podar as rosas olha como ficou o chão bem aberto todo mundo precisa fazer isso né todas as pessoas que tem roseiras tem plantas é uma pena a gente só falta chorar mas a gente tem que fazer isso não pode ficar os galhos velhos folhas velhas com fungos encostando uma na outra que acaba com o jardim mesmo assim tá bonito uma rosa amarela ainda ficou esse cacho aqui agora já posso andar aqui dentro do jardim olha aqui só ficou esse cacho essa rosa trepadeira tá soltando um cacho também dois um desse lado outro 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 do outro a rosa amarela que eu plantei agora pouco já botou uma rosa também o outro pezinho tá bem feio ali mas tá vivo e aqui essa tá botando novamente só que dessa vez já tô admirada tá de outra cor a cor não é a cor que saiu da outra vez não e aqui onde tem as moras eu plantei aqui no meio eu fiz um uma divisão porque no inverno às 11 horas não ficam bonitas elas ficam bonitas mas não botam flores então eu fiz aqui uma divisão porque o espaço é pouco e não tenho onde colocar todas as plantas eu peguei as galardias plantei aqui aquelas novinhas que eu fiz muda no outro vídeo e elas estão lindas aqui tudo com flores já depois que eu botei no chão elas já soltaram as flores porque não dá para mostrar tudo olha como tá bonito e lambarei roxo e lambarei roxo de um lado do outro abacaxi abacaxi roxo e ali esse abacaxi roxo ele aumenta muito rápido e eu já retirei eu plantei um pouquinho só já cerquei os canteiros todos os canteiros com ele para dividir ali tem ele já plantei também completei aqui também e olha só o tanto que tem aqui no chão eu tô esperando uma pessoa vir buscar é muito rápido resistente demais e aqui eu plantei nessa bandeja eu plantei cravo sementes de cravo desse lado e cravinas só que eu tô preocupada e aí e aí e aí